E aí turma, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui sem o meu parceiro Fred, mas eu tô com um convidado muito especial, o Gabriel Leal. Ele é um jovem de 23 anos, um jovem criativo, visionário e pra ele o espaço e o céu não são limites. Não é isso mesmo, Gabriel? Seja muito bem-vindo aqui. É isso mesmo, obrigado. Gabriel, conta um pouquinho da sua história pra gente, né? Eu já dei um spoiler aí, falei que você gosta do espaço, do céu, porque você criou, tem uma invenção aí que tá fazendo a diferença na vida dos produtores rurais. Mas eu queria que você contasse desde quando você começou, porque você é muito novinho, tem 24 anos, quando começou toda essa história aí pra criar um drone, o maior drone pulverizador do mundo, é isso, né? É isso mesmo. Eu sou do interior da Bahia, tenho 23 anos, não fui pra faculdade, sou autodidata e a minha paixão pelo espaço, ela começa desde sempre, desde quando sou uma criança e o nome da empresa já diz tudo. O nome da empresa Psyc é em homenagem ao asteroide 16 Psyc, que é o tipo metálico asteroide do sistema solar mais valioso que tem. E eu tinha uns projetos, eu sempre fui apaixonado por aviação, principalmente aviação militar, por isso que o pessoal do agro olha pro meu drone e fala, isso aqui não é drone de pulverização. Desde pequeno isso? Quando você era criança, você não brincava com carrinho, brincava com avião, é isso? Não, eu gosto de carro também, brincava com carro e com avião, é bem igual, é assim, não é difícil um homem gostar de avião, foguete e carro, né? É. Então, eu sempre curti bastante tudo isso e eu queria fazer algo na aviação, no setor aeroespacial e também fazer algo no setor de exploração espacial, especificamente. Não realmente fazer foguete, mas de explorar os recursos do espaço e criar negócios a partir disso. Igual acontece na Terra, basicamente, criar novas economias, basicamente essa é a lógica. E eu venho do interior da Bahia, de uma cidade de 38, 39 mil habitantes, mais ou menos. Fala o nome da sua cidade aí. É, Livramento de Nossa Senhora. É uma cidade que, quando você disse o nome pra mim aí nos bastidores, eu não conhecia, mas você me mostrou as fotos, é muito bonita, né? É, bem lindo. Ela é bem linda, fica literalmente em um triângulo baiano ali, né? Fica no sudoeste baiano. E tem produção de manga. Sim, é um dos maiores produtores de manga e maracujá do Brasil. É, tem um dos maiores sistemas de irrigação por gravidade do mundo. É bem legal. Só que lá é pequena, são pequenas áreas, né? Produtivas. Então, a gente tá falando assim... Por isso você teve que sair de lá, porque o seu negócio já é grande, né? Você pensa grande. É, assim, é outra realidade, totalmente. É diferente um pouco do que acontece no Oeste, em Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, naquela região que é a parte mais do cerrado, da parte de grãos e de grandes propriedades. E, assim, a ideia de fazer o maior drone agrícola do mundo só é possível porque o agro brasileiro é o maior agro do mundo. Então, é... E a gente tem as maiores propriedades. Assim, não que tenha uma propriedade que seja a maior do mundo. Mas vai ser muito difícil você, em qualquer lugar do mundo, igual no Mato Grosso, você falar que tem 200 produtores que têm 10 mil hectares ou 8 mil hectares. É algo que não existe. Uma empresa deve ter 300 mil hectares. Por exemplo, se você for em países europeus, você tem, às vezes, produção de soja que tem área de 300, 400 mil hectares. E aqui no Brasil, a gente tem empresa que tem 700 mil hectares de produção de soja. Então, assim, o Brasil... O drone só reflete o que o Brasil precisa. E isso que a gente não faz no Brasil. A gente não desenvolve tecnologias específicas para a nossa necessidade. A gente fica adaptando coisas que vêm de fora para a realidade aqui do Brasil. E, desde o início, o projeto da Psyc foi pensado para as fazendas do Brasil, para a realidade do produtor, para um preço que ele pode pagar e para o nível de tecnologia que as fazendas aqui do Brasil merecem, que é a maior ponta tecnológica disparada do mundo. Você comentou que vem de uma família de produtores rurais. Mas eu queria entender assim, você acordou um dia e falou eu quero fazer um drone para melhorar a pulverização das lavouras. Mas como que surgiu essa ideia? Foi pela necessidade da sua família? Você olhava e imaginava que precisava melhorar a pulverização? Como que foi isso? Não, nada a ver. Meu pai, por exemplo, meu avô não precisa do meu drone. Assim, meu pai e meu avô são produtores de manga. E é na minha região, assim, em 5, 10 hectares. Então, você não precisa desse tipo de automação para uma área pequena. E produz leite e um pouco de gado de corte no norte de Minas Gerais. Então, não é uma cultura que precisa de drone de pulverização. E não foi da necessidade deles que saiu. Mas o que diferencia eu ser filho de produtor é que o produtor rural, ele, assim, imagina. Se você for conversar com um cara que movimenta 300 milhões de reais por ano, você vai conversar com um cara da Faria Lima, um cara de terno, um cara que vai falar palavras difíceis e entender o mercado, entende as coisas. Às vezes você vai conversar com um cara que fatura 300 milhões no ano e o cara é um agricultor, um produtor rural. Então, assim, fazer esse casamento entre business, tecnologia e o produtor rural é uma triplice, assim, bem complexa de ser feita. Então, assim, quando eu penso no produtor rural, eu penso no meu pai, eu penso no meu avô. E aí você consegue ser mais didático e trazer esse linguajar do produtor rural. E entender... E fica mais acessível. Exato. E entender o que o produtor... Como funciona a mentalidade do produtor. Por exemplo, assim... Até porque você tem em casa isso. Exatamente. Então, assim, o cara vai falar, não, o produtor é rico, ele vai investir. Ele vai investir ou ele vai fazer isso aqui ou ele vai colocar isso aqui na frente. Porque é o melhor e porque é assim... Não, mas não é assim que você tem que... Ele tem muita cautela também. Ele tem muita cautela. Tem que ter confiança. Isso. Eu falo, o diferencial da Psyc não é o drone, não é a tecnologia para o produtor. Não é nada disso. A nossa diferencial no mercado é a confiança. A gente não tem setor comercial. O setor comercial da empresa sou eu. Então, o produtor, ele fala diretamente comigo e eu vou cuidar da fazenda do produtor como se ela fosse minha. E eu estou comprometido a fazer isso junto com o produtor e eu mostro para ele porquê. E eu falo, eu estou aqui, eu estou na frente disso, eu estou comprometido a isso e a responsabilidade está comigo. Então, pode confiar em mim que isso vai acontecer. E eu acredito que essa confiança é o que faz o mercado ter um olhar bem de prestígio para a Psyc. Todo mundo querer estar próximo, todo mundo querer fazer um trial. Porque não adianta. Eu queria abraçar o mundo, falar que eu vou entrar e vou pulverizar 100 mil hectares agora em julho. Falar a mesma coisa para 50 produtores diferentes e não vou fazer nada. Então, assim, não adianta. A gente vai um passo de cada vez, muito bem feito e a gente tem o nosso sistema de segurança que vai ser seguro para o produtor, seguro para a gente e vai ser bom para os dois. Então, assim, esse relacionamento com o produtor com certeza é o nosso diferencial. Se a gente tivesse tudo o que a gente tem feito em São José dos Campos, mas a gente não tivesse esse relacionamento e essa confiança com o produtor, tudo seria em vão. Nada disso teria feito sentido até agora. Então, eu acho que eu vim de uma família de agricultores, facilita isso, facilita entender. Eu sou apaixonado por tecnologia, eu sou muito mais um cara técnico do que um cara agro. Você acabou unindo essas duas paixões. Exatamente, acabei unindo as duas paixões e, na minha opinião, que são as duas joias brasileiras. Se você perguntar, assim, quais são as maiores joias brasileiras que existem, as maiores coisas que nos orgulham, você vai falar de agronegócio e do setor aeroespacial. Você vai lá fora, você vai voar em um Embraer 1E2 nos Estados Unidos, onde a Embraer tem um market share altíssimo. Nos Estados Unidos, um país extremamente patriota e que produz avião também, que é a Boeing, que é a maior empresa aeroespacial do mundo. Você vai na Europa, a mesma coisa. Você vai na Ásia, a mesma coisa. Então, assim, você bater no peito lá fora e falar bem assim, a gente tem o terceiro maior polo aeroespacial do mundo no Brasil. Japão não tem esse polo, China não tem esse polo, Rússia não tem esse polo. São países super desenvolvidos. E são países que são super desenvolvidos e já foram para o espaço, por exemplo. Já foram, então, assim, Índia. Índia pousa na Lua, mas não produz avião. Brasil não fabrica carro, mas fabrica avião. Então, assim, o setor aeroespacial não é um joia brasileiro. O avião foi inventado por um brasileiro. São preciosidades, né? São preciosidades brasileiras. E o agronegócio que carrega o Brasil nas costas. Corresponde a um market share do nosso PIB, uma porcentagem do nosso PIB altíssima e que enche a gente de orgulho. Alimenta o mundo, né? E alimenta o mundo. Mais de um bilhão e tralala de pessoas aí. Um bilhão e duzentos, um bilhão e trezentos de pessoas no mundo todo. Então, assim, o agro do Brasil é reconhecido no mundo todo. A gente tem no Mato Grosso, no Centro-Oeste, a maior produtividade por hectare do mundo em grandes propriedades. Então, assim, e sem irrigação, muitas das vezes. Com irrigação natural. Então, assim, é de encher o peito de orgulho e falar que a gente tem duas joias brasileiras. Uma delas está bombando, que é o agro. A outra está totalmente abandonada, que é o setor aeroespacial do Brasil. E a gente vai levar esse nome aí do setor aeroespacial e do agro. Juntos. Juntos. Levantar os dois juntos e mostrar que no Brasil é possível você fazer tecnologia de ponta, do zero, e feito no Brasil com mentes brasileiros. Muito legal. Mas como você foi parar lá em São José dos Campos? Você chegou lá, você já tinha mais de 18 anos, né? Pelo menos isso. E aí você decidiu que queria criar esse drone aí para trazer mais para perto dos produtores com uma linguagem deles. E aí você falou, vou morar em São José dos Campos, você tem familiares lá? Como que foi essa história? Eu vou retroceder um pouco e te explicar. Eu sempre... O projeto Psyc, ele nasceu quando eu tinha 15 anos, é um projeto de mineração de asteroides. Eu não posso abrir uma empresa de mineração de asteroides por motivos óbvios. Então, esse era o meu sonho. E na minha cabeça, eu precisava fazer... Eu precisava fazer outros negócios, alavancar dinheiro e a partir dali começar alguma coisa próximo do setor aeroespacial. Que existia muito essa cultura, que você precisava de centenas de milhões de reais para você começar um tipo de negócio aeroespacial. E eu estava morando na Bahia. Então, assim, algo totalmente distante. Assim, você não tem engenheiro aeronáutico, engenheiro aeroespacial, engenheiro eletrônico. Assim, você tem muito pouco e eles não ficam focados em desenvolver. Não ficar focado em fazer a manutenção de alguma coisa. Então, eu... A partir disso tudo, eu me mudei para a Vitória da Conquista, com 15 anos de idade. Fui finalizar a escola em Vitória da Conquista. Não quis ir para a faculdade. Mas você fez isso sozinho? Sim. Sem seus pais? Não. Eu saí, meu pai pagava a escola e a república onde eu morava. Você já morava sozinho? Eu morava sozinho, com 15 anos. Já era independente, então? Sim, tinha que correr atrás de muitas coisas. Passava muito perrengue. É muito legal quando você tem essa experiência de ter essa responsabilidade muito nova. Então, com 15 anos, eu me mudei para a Vitória da Conquista. Saindo do colégio, eu não fui fazer nenhum tipo de faculdade. Não queria fazer vestibular, não fiz ENEM. E era algo que você realmente não desejava, porque seu foco era outro. É, porque eu sou empreendedor. Na minha cabeça, se eu ir para a faculdade, eu iria perder tempo. Porque eu sempre aprendi as coisas sozinho. Então, assim, se eu já sei algo ou eu demoro uma semana para aprender algo, por que eu preciso pegar a matéria de um professor... Ficar lá quatro anos na sala de aula. Ou cinco anos, exatamente. Se eu tivesse ido para a faculdade, eu estaria me formando ano passado ou agora, por exemplo. Que é onde meus colegas estão formando, mais ou menos. Então, eu optei por não fazer faculdade. Eu sempre fui empreendedor. Aí você imagina, no interior da Bahia, meu primo é médico, minha irmã faz medicina. Sim, você tem todo esse glamour de ser advogado, médico ou engenheiro civil. Então, eu optei por não fazer faculdade, por seguir sendo empreendedor e fracassar até dar certo. Porque quando você vai empreender, imagina que você tem cem caminhos. Você está em um ponto e você tem cem caminhos. E todos eles estão escuros. Você não sabe qual caminho vai dar certo. Então, você vai com a luminária lá, você entra lá, passa perrengue e você tem que voltar. Entrar em outro, você vai tentando até um dia que vai dar certo. Então, o sucesso do empreendedor é uma probabilidade estatística. São vários fracassos para um sucesso que você vai ter ou depois algum sucesso. Então, eu sabia disso e estava disposto a empreender. Comecei a empreender, a gente fez algoritmos de inteligência artificial para o mercado financeiro. Estava empreendendo na parte de e-commerce na época também, que tinha 16, 17 anos. E depois eu mudei para São Paulo com 20, 21 anos para São Paulo Capital. Já com essa intenção? Não. Eu estava com a intenção de criar um software para o mercado automotivo para fazer compra e venda e negociação dentro de uma plataforma unificada. E aí, assim, o mercado é um terror, vários percalços no meio do caminho. Fator pandemia entrou nisso aí também. Desconfiança do mercado, vários fatores. E eu não estava alavancado com dinheiro na época também. Então, assim, eu não estava gostando do que eu estava fazendo. E aí, teve um momento que eu dei um... Eu literalmente dei um... Chega, não quero mais fazer isso. Quero fazer algo no setor aeroespacial. Mas, assim, como? Eu não posso abrir uma empresa de mineração de asteroides. Eu sou um cara que tem um lado muito empreendedor e muito business do meu lado. Então, assim, eu sabia... Eu não sou aquele cientista maluco que, por todos os motivos, eu vou lutar por algo que eu sei que não vai ter retorno financeiro. E que não vai brilhar os olhos de investidor ou algo do tipo. Então, eu tinha que criar um negócio com pouco dinheiro que estivesse também no meio do setor privado. Porque eu não queria trabalhar com o Estado. Então, meu objetivo era não depender de grana do Estado. Porque, por empreendedores que eu conheci no setor aeroespacial e que eu conversei com eles, todos fracassaram. Porque eles dependeram muito do Estado. Então, eu não queria ter essa dependência. Eu sou um cara muito de setor privado. Então, eu queria ter todo o capital da PSEC privado e o cliente privado também. Que é outra coisa extremamente difícil. Porque, geralmente, em uma hora ou outra, o que vai bancar algo no setor espacial é o setor de defesa. Sim. Então, por exemplo, hoje na Embraer você tem orçamentos bilionários para o setor de defesa. Nos Estados Unidos, a Boeing tem orçamentos multibilionários para o setor de defesa. Então, assim, você até pode ter a parte civil. Mas o que vai te bancar vai ser o orçamento militar. Então, é algo bem complexo você criar algo dentro do setor aeroespacial para você atender um setor específico. Tipo o agronegócio. Então, eu não sabia como que seria feito isso. E para descobrir isso, eu morava em um apartamento de 40 metros quadrados, 30 metros quadrados. Onde a gente tinha uma sacada de vidro. E ali eu comecei a desenhar tecnologias que seriam necessárias para fazer exploração espacial. E aí, eu não lembro na época, mas foi 200 tecnologias que eu coloquei. Na época, quem vê, parece que faz tanto tempo assim, né? É, foi em 22. Isso aí foi em 22. Foi em junho, julho de 22, mais ou menos. Tudo aconteceu muito rápido, né? Tudo aconteceu muito rápido. É assim, eu falo, tudo acontece muito rápido porque a paixão que eu tenho pelo que eu estou fazendo atrai pessoas que estão apaixonadas. Você se entrega. Eu me entrego, mas não só eu. Porque não adianta eu me entregar. Agora, eu falo, a Psyc é uma fábrica de sonhos. Então, eu tenho o meu sonho, eu coloquei o meu sonho no nome da empresa. Que eu espero que a gente chegue lá. Que é o nosso herói de Psyc. Então, assim, mas para isso, eu preciso trazer pessoas que têm sonhos e elas precisam construir os sonhos dela na Psyc. Então, o time de comunicação que está na Psyc, eles têm os sonhos deles. E eles estão construindo os sonhos deles dentro da empresa. O time de engenharia, eles têm vários sonhos. E eles estão construindo esses sonhos dentro da Psyc. Então, todo mundo que está envolvido na Psyc, eles estão construindo sonhos lá dentro. Então, é isso que faz a Psyc ser muito rápida e se diferenciar no mercado. E brilhar os olhos de todo mundo. Quem vai na Psyc sabe que muita gente ali abriu mão. Tinham empresas, fecharam empresas para vir para a Psyc. Então, assim, elas abriram mão de muita coisa para construir esse sonho junto com a gente. Mas eu não sabia como fazer isso. E aí, lá atrás, eu falei, tá, como que eu consigo fazer algo que seja com pouco dinheiro e que seja palpável, que seja algo que eu falo e não sou louco. Então, assim, eu comecei a fazer. Vamos lá, setor espacial. Você vai fazer o que hoje? Foguete, avião ou drone. Não tem mistério. Então, se o objeto vai fazer com pouco dinheiro, você tira avião do meio e você tira foguete do meio. Beleza, sobramos setor de drone. Dentro de drone, você tem muitas coisas a serem feitas. Você tem drone que pode ser usado para guerra. Você tem drone que pode ser usado para monitoramento. Você tem drone que pode ser utilizado para controle de fronteiras. Você tem drone que pode ser utilizado em monitoramento de condomínio. E aí, você vai focar no software que você vai utilizar. E você vai focar só no software, tem que construir o software e construir toda a logística. E pegar um drone chinês, um DJI, por exemplo, ou algo do tipo. Ou você vai querer construir do zero um hardware. Então, assim, dentro do setor de drones, você tem muitas variáveis. E aí, eu olhei assim e falei, putz, beleza, mas tem que ter um mercado legal. Tem que ser algo revolucionário. Porque o meu objetivo era revolucionar um setor, ou mais de um setor. E depois, quando eu falasse que eu queria fazer exploração espacial, as pessoas falassem bem assim, tá, ele é louco, mas ele já revolucionou um setor. Deu certo. Ele é louco, mas deu certo. E aí, você é chamado de gênio quando acontece isso, né? Um louco pobre, ele é um louco. Um louco bilionário é um gênio, né? Então, existe essa diferença. E aí, eu comecei a estudar mais sobre drone. Comecei a olhar algumas coisas e falar, putz, isso aqui dá certo, isso aqui pode não dar certo e tal. Então, eu sabia que a gente tinha que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, tinha que ser uma operação autônoma. Então, para ter uma operação autônoma, de larga escala, para funcionar 24 horas por dia, você tem que ter essa demanda. Porque se você não tiver essa demanda, não adianta você ter esse diferencial. Porque aí, o teu cliente vai falar, tá, mas isso aqui para mim não faz sentido. Precisava ter uma escala industrial muito grande. Eu queria verticalizar, eu queria trazer indústria de material composto, de bateria, de eletrônica, de mecânica, de serralheria, de projeto. Eu queria trazer tudo isso, de ciência de materiais. Eu queria trazer tudo isso para dentro da Psyche. Então, precisava ter algo desse tipo. Então, eu precisava ter uma escala de industrialização muito grande. Você já pensava em tudo isso lá? Isso. E isso foram pré-requisitos que eu criei para, tipo assim, para falar... Antes de estartar o projeto. Antes de estartar. O que é que vai ser? Qual vai ser o primeiro, o grande feito da Psyche? Então, quando tudo isso eu estava mapeando, foi um dia que eu fui em uma balada em São Paulo, uma balada sertaneja. Estava com uns amigos assim e eles estavam comentando de um pessoal rico do agronegócio que tinha chego lá. E assim, a minha visão do agronegócio era uma visão totalmente diferente do que acontecia no Serrado. Assim, você tinha muito na mídia falando da grandeza do agronegócio brasileiro. Mas assim, acabou que eu não sabia. Era uma coisa que... Você tinha aquela visão do pequeno produtor. Do pequeno produtor. Então, assim... E assim, era algo bem escasso mesmo. O cara mais rico da minha cidade tem Hilux. Não tem uma dose de rã. O cara mais rico da região... O Malvô tem fazenda e tinha mil cabeças de gado. Duas mil cabeças de gado. Assim, era o mais rico. Era um cara miserável. Morava em uma casa velha e tal assim. Então, você não tinha esse luxo, essa ostentação. E aí, quando você chega no agro do Mato Grosso, o cara tem quatro aviões, três helicópteros, é 50 mil hectares e duas postes na garagem, 100 milhões em máquinas agrícolas. É outro mundo, é outra realidade. Eu não conhecia isso. E aí, um dia de madrugada, cheguei em casa, abri a planilha do Sicar Imóveis da Embrapa e fui ver o tamanho médio de uma propriedade no Mato Grosso. E aí, eu vi lá que, tipo, era 5 mil hectares uma propriedade média no Mato Grosso. E aí, eu pesquisei, né? Isso depois da balada. Você falou, deixa eu dar uma pesquisada aqui pra ver se faz sentido. Isso aí foi, literalmente, depois de uma balada. E aí, isso foi, tipo, acho que no sábado de madrugada, meia-noite ou algo do tipo. E aí, eu... Não, foi numa sexta. Isso foi numa sexta e no sábado eu liguei pro meu pai. E aí, no domingo, eu vim em São José dos Campos. E na sexta-feira, eu tava pesquisando e como um bom brasileiro, você vai fazer a conta de padaria, né? 5 mil hectares, quanto que produz, em média? Ah, 70 sacas, 60 sacas por hectare. Pô, quanto é que tá uma saca? Na época, acho que a saca tava 170. Tava na era de ouro do agronegócio. Os tempos eram bons. É, acho 170 ou 180. Aí, eu peguei, assim, sei lá, uma propriedade de 5 mil hectares, fiz uma conta básica, quanto que produz de saca e quanto que... Fiz a multiplicação, quanto que tava a saca. Duas safrinhas por ano, 100 milhões de reais. Eu olhei pra aquilo e falei assim, não, acho que tem alguma coisa estranha, acho que a conta não é essa. Porque tinha muito produtor de 5 mil hectares, assim, muita fazenda de 5 mil, muita mesmo. Em uma cidade, que era em Sorriso, né? Aí, eu pesquisei, qual a cidade mais produz grãos do Brasil? Sorriso. Não conhecia o Sorriso também. E é por isso que eu falo, o brasileiro não conhece o Brasil. Na verdade, não conhece o agro, né? Não, não conhece o Brasil. Assim, por exemplo, pega um brasileiro médio, por exemplo, que mora na minha cidade de Natal. Ah, quantos estados do Brasil tu conhece? Ah, 2, 3, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Assim, o brasileiro não conhece o Brasil. Nós temos 27 estados. A gente não conhece o nosso país. A gente tem 100 cidades acima de 300 mil habitantes no Brasil. Então, assim, é muita coisa mesmo. E aí, eu juntei todas essas peças na época. Aí, eu liguei para o meu pai e falei, ah, pai, assim, meu pai engenharia agrônomo, né? Falei, ô, pai, eu estou aqui com as dúvidas, assim, quanto mais ou menos uma propriedade de 5 mil hectares de soja e milho fatura por ano? Meu pai, ah, é fácil fazer a conta. Pega o tamanho da propriedade, quantas sacas produz, bota aí 60 sacas em média, pega o preço aí, pega aí a cotação do dia. E a cotação, eu peguei aqui no Notícias Agrícolas, né? Ah, que legal. Foi um desconfiável. É, foi um desconfiável. E aí, eu fiz a multiplicação e falei, ah, deu, acho que 90 e poucos milhões, ou cento e poucos. Aí, o pai, é, mais ou menos por aí. Vai depender do rendimento por hectare, vai depender pelo preço da saca, né? Aí, a pena que eu falei, e o que você está fazendo aí no Vale do Jequitio, em Minas Gerais? Por que você não está no Centro-Oeste? Pô, tipo, se você sabe disso, por quê? Porque eu não sabia. E aí, depois que, tipo, isso era verdade na minha cabeça, eu comecei a pesquisar um pouco mais, vi a grandeza disso aí, eu falei, cara, deixa eu pesquisar o que tem no setor de drone no agro. Vi que era oceano azul total, assim, o que estava sendo utilizado não atendia o agro-brasileiro. O grande produtor, ele não utilizava drone, ele utilizava ou avião, ou autopropelido. Então, foi aí que eu fiz mais umas contas. É aí que você enxergou uma oportunidade. Enxerguei uma oportunidade. Fiz umas contas, fiz o business plan. No dia que eu fiz o business plan, foi no domingo que eu voltei de São José dos Campos. Peguei um carro, aluguei um carro, vim em São José dos Campos, um domingo, visitar o Parque Tecnológico, que eu tinha um amigo em São Paulo que me indicou o Parque Tecnológico. Visitei o Parque Tecnológico, no domingo, visitei o Museu Aeroespacial Brasileiro, fui no Parque Santos Dumont, vi os foguetes lá e o 14 Bis. Bem legal. Eu não conheci a cidade. Sabia que tinha uma base aeroespacial, tudo isso, era a sede da Embraer. Passei ali perto da Embraer também. Fiquei apaixonado pela cidade. E eu voltei de lá, falei assim, eu vou submeter o projeto no Parque Tecnológico São José dos Campos. Nós vamos ser aprovados de primeira. Voltei para São Paulo, para o escritório que tinha. Imprimi todos os editais do Parque Tecnológico na época e na segunda-feira eu bolei o Business Plan. Do dia que eu fiz o Business Plan, nada mudou. Do preço ao tamanho, tudo. Nada mudou. Foi algo assim, eu estava bem motivado e estou muito motivado ainda, mas foi bem interessante como aconteceu. Submetemos o processo no Parque Tecnológico. se eu fosse aprovado no Parque Tecnológico, me mudaria para São José. Se não fosse, me mudaria também para São José dos Campos. Levou cinco meses mais ou menos. Comecei em julho, foi aprovado final de novembro. No meio do caminho fui conversando com engenheiros, vários engenheiros, conversava com dez engenheiros por dia. Você foi fazendo a sua pesquisa de mercado. Conversei com uns 500 engenheiros. Ninguém topou vim para a Psycom comigo, tinha oferecido 10% da empresa na época e o salário bom. Fui tentando me cercar de advais aos bons, também criar, por exemplo, eu tenho o diretor da Jairos Machado no meu board. Eu tenho o Vito Espanha que é o primeiro turista espacial sul-americano que foi para o espaço. É brasileiro, é meu sócio na Psyc. Então, fui me cercando de pessoas chaves para começar a construir tudo isso. E aí, eu fui aprovado no Parque Tecnológico. Me juntei com outros dois co-founders, que é o João Barbosa e o Matheus Pedroso. A gente começou em uma sala de 20 metros quadrados no Parque Tecnológico. em abril, maio do ano passado e hoje temos um escritório de 500 metros quadrados, estamos aí beirando 100 pessoas e 7 mil metros quadrados de fábrica. E no segundo semestre a gente vai fabricar três grãos por dia. Muito legal, parabéns pela sua história. Mas uma coisa que ficou aqui na minha cabeça enquanto você falava, você falou que com 15 anos você já foi morar sozinho porque você tinha esse desejo de empreender. Tem algo lá atrás na sua infância que te incentivava os seus pais, por exemplo, ou alguma brincadeira que você fazia na infância, tem algo que te incentivava, te impulsionava a ser um empreendedor? Nada. Nada e de família é só o oposto. São pessoas que seguram mais, tem medo. como que é? Eu sou nordestino e baiano e assim, me fala um cara que saiu do zero, tipo, construiu algo e deu certo. Assim, você não tem referência. Sem, tipo assim, sem se encostar no Estado ou ser vendido. Não tem. O caso que a gente tem na Bahia é o caso do Odebrecht, que todo mundo sabe. Então, tipo assim, você não tem figuras que, tipo assim, que criaram produtos do zero igual você tem no Silicon Valley americano, por exemplo. Então, a referência, ela mata. Porque, tipo assim, se você não tem a referência, ela mata o sonho. Se você tem a referência, é mais fácil. Então, assim, você vai falar, a gente estava falando do Elon Musk, você vai falar do Elon Musk, você vai chegar para o teu pai e você quer ser empreendedor, você vai falar, ah, não, mas o Elon Musk fez, mas o Bill Gates saiu da faculdade e tal. Aí o cara vai falar, é, mas o cara passou em Harvard, estudou em Harvard, tem outra realidade. Está nos Estados Unidos, no maior mercado do mundo, é outra história. Assim, as pessoas, elas não conseguem se conectar com essas histórias. Eu consigo, eu consigo me conectar, mas, assim, as pessoas em geral não conseguem, e não é um argumento para a tua família isso. Porque eu falava bem assim, tá bom, se isso é uma verdade, por que que ninguém aqui é da nossa região fez isso e deu certo? Se isso é tão bom, por que ninguém nunca fez? Entendeu? Então, assim, é a falta da referência que matava isso. Você nunca teve isso? É. Em casa, por exemplo. Não, não, tipo, a gente, são referências muito distantes. Então, assim, você não consegue utilizar, utilizar esse, esse argumento. Então, assim, era bem difícil mesmo isso. Mas você teve uma infância diferente? Por exemplo, você era aquela criança que desmontava os equipamentos. Sim, tinha os componentes mecânicos e eletrônicos que desmontava. Tinha umas curiosidades diferentes. na visão da minha mãe eu quebrava tudo, né? É. Na visão da minha mãe eu quebrava tudo, mas, assim, desmontava. Porque você queria ver como era feito. Sim. É, gostava de robô, avião, helicóptero, drone. Logo quando lançou aqueles drones no Brasil, 2010, 2011, eu comprei, a gente tinha drones desses, eu voava já, drones pequenos, eu sempre curti isso. Mas, assim, tive uma infância normal. Fui criado, tipo, no interior, numa cidade interior, tinha meus amigos, a gente saía pra andar de bicicleta, saía pra brincar, saía, assim, nada de extraordinário. Tive, eu tive algumas coisas pontuais, por exemplo, eu tive um professor que também foi autodidata, um gênio da matemática, que eu tive aula com ele dos meus 13, até o meu, não, dos meus 12, até os meus 15, na minha cidade de Natal. Então, assim, no período de férias, eu ficava tomando aula com ele, a gente estudava algo que era, não era, não tinha nada a ver com a escola, era matemática aplicada, cálculo 1 e cálculo 2, era outra coisa. Você sempre gostou de matemática, então? É, eu gostei, mas, tipo assim, tive alguns problemas com matemática na escola também, porque eu meio que, quando eu entrei no ensino médio, eu larguei matemática, assim, mas eu sempre curti, eu sempre curti mais exatos. Mas, assim, tive uma infância normal, uma adolescência normal de um jovem baiano, normal, médio, nada, nada extraordinário. Mas, assim, eu sempre tive esse lado empreendedor. Meus amigos, ninguém colocava, ninguém colocava credibilidade nisso, meus pais não. Meu pai começou a colocar mais credibilidade nisso, depois que eu comecei a fazer 16, 17 anos ali, que a gente começou a ter umas conversas mais aprofundadas ali, e aí ele começou a ver... Esse menino pode dar certo. É, tipo, via que fazia sentido. Através de muito argumento, via que fazia sentido, não era só loucura. Meu avô foi funcionário público, meu avô que é fazendeiro, que é o pai do meu pai, ele foi funcionário público, veterinário, e foi fazendeiro. Então, assim, nada demais. Meu pai também é produtor, é engenheiro agrônomo, é produtor de manga na minha cidade, então nada demais também. Mas eu tenho outro avô, que é o pai da minha mãe, que ele faleceu antes de eu nascer, eu não conheci. Eu sou o primeiro neto, então ele não conheceu nenhum neto. Ele era mais empreendedor. Ele tinha esse espírito. Ele tinha esse espírito empreendedor, e o pessoal fala que... que esse meu lado empreendedor pode ter vindo um pouco dele, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Pode ser que sim, né? É, pode ser que sim, mas assim, eu sempre tive isso. O pessoal me perguntava o que eu iria fazer de faculdade, eu sempre falava que eu ia ser empresário, um empreendedor, eu nunca falava que ia ser algo. Olha que legal. Eu estava assistindo uns vídeos seus, e eu vi que você, antes de chegar nesse drone que você criou, você fez vários testes. Eu até olhei e fiz uma relação ali com a Elon Musk, né? Que ele fez vários testes para criar o foguete, até que deu certo. E aí, por isso que eu até te perguntei antes se você teve alguma inspiração. Mas você já contou que não teve, que tudo isso nasceu do seu coração. Mas existe algum segredo? Por exemplo, às vezes tem algum jovem do agro que está nos assistindo agora e tem vontade de criar algo. Qual é a dica, a orientação que você deixa aí? É claro que tem que ter treino, teste, mas o que mais você poderia falar? Assim, engenharia é algo bem complexo, ainda mais hoje. Por quê? Você vai lidar com o engenheiro, o cara quer fazer tudo no computador. Então você fica ali... São muitos detalhes. Não, você fica dois anos no computador fazendo tudo. E o computador aceita tudo. Aí você demora mais tempo e existe essa cultura agora que você não pode se permitir errar. Então, tipo assim, quando você fizer um protótipo, o protótipo tem que dar certo. Gente, mas isso aí não é protótipo, é produto final. Entendeu? Então, assim... A pressão é grande, né? É. Então, assim, eu sempre deixei isso muito bem claro para todo mundo. Então, só tem um jeito de identificar sabendo. Testando e fazendo. Essa é a cultura que tem na Psyc. Então, a gente sempre faz. Então, assim, a gente não sabe como vai se comportar, vamos fazer. No vídeo lá do voo do drone, algumas capotadas que deram ali foi no ano novo e foi no Natal, no dia 24. São equipamentos que você tentou, testou e não deram. E aí você foi e fez os ajustes. É, são variáveis que a gente... que você não sabe. Então, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Ah, mas você consegue dimensionar no papel. Ótimo. A gente consegue dimensionar no papel. Saber qual cabo a gente vai utilizar. E como ninguém nunca fez, você não tem referência. Qual cabo que a gente vai utilizar, qual conector que a gente vai utilizar e tudo isso. Mas, assim, quando você liga, é muita potência. 100 kW. 100 kW é coisa pra caramba. Entendeu? De energia. E aí você tem que ficar... Você tem que utilizar um conector específico. Daqui a pouco, aquele conector derrete. Ele funciona, mas ele funciona por 60 segundos. Então, assim, ele funciona... Tem muita coisa envolvida. É, a noite ele funciona de dia no sol quente a 40 graus e ele não funciona. Então, assim, são muitas variáveis. Que, assim, no papel, beleza. A gente tem que colocar no papel, tem que ver no computador. Mas o mais rápido possível a gente tem que colocar em prática. Porque só tem um jeito de a gente ficar sabendo. Fazendo. E a gente não pode ter medo de errar. A gente tem que errar... A gente tem que ter medo de errar e não consertar o erro. E na Psyc isso não acontece. A gente sempre conserta o erro. A gente vai errar de novo. Mas não pelo mesmo erro. E aí deu certo, né? Vocês fizeram os testes até que chegou no produto final. Sim. E agora, qual que é o principal objetivo desse drone? O maior drone do mundo que você desenvolveu para a pulverização. Quais são os diferenciais dele para o produtor rural, por exemplo? Ah, esqueci de falar a dica também lá, né? A dica... É só um pouco de falar antes. É que eu acho que acabou ficando a dica. Faça, né? Coloque em prática. A dica é faça, se cerque de pessoas boas e nunca, em hipótese nenhuma, desista. É... Assim, é mais ou menos isso. Tem que ter foco. Tem que ter foco. Na vantagem do drone para o produto agrícola, são todas. Tudo. No portfólio de pergunta que tem, é assim, ó. No que vocês são melhores? Em tudo. Em tudo. Meu objetivo não é ser o maior, mas é ser melhor em tudo. Em tecnologia de aplicação, a gente está testando... A gente está testando bicos para variar a gota e reduzir deriva drasticamente e aumentar a eficiência de aplicação. Então, tem uma largura de faixa muito boa também por causa do tamanho do drone. Então, aplicar qualquer tipo de produto, automação dentro da fazenda, redução de custos, redução de necessidade de mão de obra, redução de risco na propriedade, menor preço, uma tecnologia de ponta, aumentar a eficiência em 50, 30 vezes. Então, assim, e ter o pedaço de terra produtivo mais tecnológico do mundo. Então, assim, e tudo isso mais barato do que as soluções velhas que estão aí no mercado. Porque não adianta você ser bom, você ter... Você ter uma tecnologia muito boa, você vai cobrar 200 reais por hectare. Desculpa, não vai rolar. Você tem que ter um preço, não é competitivo. É para aniquilar no mercado. Então, vamos fazer o seguinte, imagina que eu sou uma produtora rural, eu produzo grãos e eu preciso do seu produto. Sim. Como você me ofereceria esse produto, venderia para mim o seu drone? O que você falaria? Quais são os diferenciais? Como que vai ser isso? Você vai operar esse drone para mim ou eu preciso de um operador? Vai, aproveita aí o seu espaço, vamos ver se você me convence. É, geralmente é o contrário. Eu não preciso convencer ninguém. A pessoa já chega querendo. Ele já chega. Mas assim... Mas o que você falaria para essa pessoa? Basicamente o que eu falo é o seguinte, você tem uma dor muito grande, que é assim, plantar e colher não é o teu problema. Independente do teu tamanho de propriedade, você vai plantar em 30, 45 dias e vai colher em 30, 45 dias. Mas no meio tempo, você vai ter algo muito, muito problemático, que é o controle da tua lavoura. Então, você tem às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, muita ineficiência nesse período. É muito cansativo, é desgastante, é muito custoso. Então, você tem vários problemas ali no meio e te limita. Limita o teu lucro, limita o teu crescimento, porque o teu custo de abertura de terra também aumenta drasticamente, porque você precisa engessar dinheiro em maquinário agrícola para fazer isso. Então, você tem várias desvantagens nesse meio. A Psyc, ela está entrando no mercado para facilitar a vida do produtor. Ela está entrando no mercado para cuidar da fazenda do produtor como se a fazenda fosse da Psyc. Então, a gente vai prestar o serviço e eu vou estar coletando dados 24 horas da tua propriedade, que isso não acontece hoje. Assim, obviamente, deixar claro, não estou falando de censureamento de maquinário agrícola, estou falando de coleta visual voando na propriedade. Você tem uma consultoria, então. Exatamente. Eu tenho um... A gente vai estar coletando informação da tua propriedade 24 horas por dia. Você vai conseguir rastrear o que representa 35% do teu custo no melhor dos cenários. Vamos lá, SLC Agrícola. SLC Agrícola tem capital aberto, você pode entrar lá, pegar o DRE de resultado, você vai ver que 33%, 35% dela é custo de fertilizante defensivo. Não precisa esconder nada. Então, assim, você gasta, se tu fatura 100%, tu gasta 30%, 35 milhões com fertilizante defensivo. Então, ali tu vai ter um controle muito maior de saber quanto que tu precisa, quando que tu vai precisar, de ter todos esses mapeamentos, de ter milhões de pontos, se não bilhões de pontos de dados da tua propriedade. Tudo isso, tu vai receber na palma da tua mão, sem se preocupar com abastecimento de maquinário, sem se preocupar com atoleiro na fazenda de um maquinário atolar e você precisar retirar. Os drones, eles vão pousar na vertical, eles pousam em qualquer lugar, então tu não precisa se preocupar se na tua fazenda dá ou não dá. As belugas, você vai ter centrais em pontos de estratégia da fazenda, que você vai conseguir ter um controle de meteorologia e precisão meteorológica muito maior. A gente vai inserir algoritmos preditivos onde uma das formas é na meteorologia para sair dessa precisão muito ineficácia de meteorológica que existe e a gente vai estar conseguindo além de tudo isso fazer a pulverização com o menor preço do mercado com todos esses serviços incluso e você vai poder falar que tua fazenda tem um abastecimento de 400 litros com a vazão cinco vezes maior que um carro de Fórmula 1. E a operação, tudo por conta de vocês? Tudo por conta da gente e você só precisa chegar para mim e falar bem assim, eu tenho 10 mil hectares vocês vão fazer 20 aplicações no ano então eu vou te dar um contrato Gabriel de 4 milhões de reais e aí sim você me paga 4 milhões de reais e no teu ano está resolvido. E a gente nunca vai estar a mais de 15 minutos de distância da tua propriedade caso ocorra e vai ocorrer alguma necessidade. Vai precisar trocar alguma coisa do drone vai precisar fazer uma manutenção na beluga você não precisa se preocupar disso, você não vai ficar sabendo disso e você vai ser agora uma produtora melhor da porteira para frente você vai ser falar de business você vai ganhar em saca você vai conseguir investir em armazenamento Estados Unidos tem uma safra e consegue armazenar cinco Brasil a gente tem até três no ano e a gente não armazena uma então ao invés de você ficar ingestando grana com maquinário agrícola e com operação extremamente custosa você agora vai poder investir um silo dentro da sua propriedade vai conseguir armazenar duas, três safras e vai conseguir fazer por exemplo uma operação no mercado financeiro muito mais inteligente e vai ganhar dinheiro produzindo até um pouco mais mas você vai vender e saber vender no momento certo porque você agora pode isso você consegue aplicar o teu dinheiro em coisas que realmente são estratégicas para a tua fazenda e o produtor rural agora naturalmente com o passar do tempo ele vai ser aquele cara que ele não precisa mais se estressar e se preocupar com coisas básicas da fazenda e ele vai conseguir ser realmente um empresário e mandar muito bem agora da porteira para fora porque da porteira para dentro é um sucesso que demais muito bom o Gabriel nós estamos falando aí do maior drone do mundo então vamos falar um pouquinho do tamanho das dimensões desse drone se a gente comparar ele com uma caminhonete por exemplo ou um trator qual é o tamanho dele para a gente ter uma noção é ele vai ser do tamanho mais ou menos de um carro de um carro médio ele vai ter quatro e meio de comprimento sem asa ele vai ficar mais ou menos ali com uns dois metros e meio de largura e com asa oito metros ele é grande né é grande muito legal e ele opera em qualquer cultura dá para usar ele em qualquer cultura sim os nossos focos de cultura são soja milho algodão e cana e cana sim e cana então nosso foco inicial está nisso aí depois a gente o nosso objetivo é atender para o autor de café diversas outras culturas laranja também enfim culturas que vão que vão aparecendo no nosso portfólio mas o nosso objetivo inicial está nessas culturas aí é o que a gente tem firmado é o que são as empresas que a gente tem parceria e é o que a gente vai estar lançando no mercado muito legal Gabriel e o produtor que está aí acompanhando a gente gostou desse drone quer conhecer como que ele faz para conhecer ele entra no site da Psyc é Psyc Aerospace.com aproveita e já deixa os seus contatos aí ou então no LinkedIn da Psyc ou no Instagram da Psyc falar que tem interesse em entrar na fila quer soletrar o Psyc para ficar mais fácil PSYCHE a gente vai deixar aqui depois o Renan coloca para a gente o arroba a gente vai entra lá em contato manda um e-mail manda uma mensagem fala que é produtor rural e tem interesse em entrar na fila e a gente vai te colocar na fila a gente vai te passar uma data de mais ou menos quando que a gente vai fazer uma demonstração e vai estar conseguindo entregar tudo isso e é mais ou menos isso e qual que é a expectativa eu sei que vocês já tem alguns drones prontos né tudo é muito recente mas vocês já estão com uma estimativa de produzir mais drones até o final do ano qual que é a expectativa aí até o final do ano para o ano que vem por exemplo sim a minha expectativa é que a gente se a gente começar ali realmente industrialização mais ou menos ali em outubro novembro a gente consegue finalizar o ano com 100 drones mais ou menos e como que você se sente assim tendo uma fábrica de drones saber que aquilo que você sonhou lá atrás quando você era adolescente está dando certo está funcionando e você está compartilhando isso com outras pessoas esse sonho com outras pessoas que estão do seu lado sonhando junto hoje por exemplo tem três dos seus parceiros aqui junto com a gente que vieram te acompanhar como você se sente com essa responsabilidade sendo tão jovem assim eu basicamente eu sinto muito feliz isso reflete tudo que a gente está fazendo me motiva cada vez mais fazer mais fazer mais pelo Brasil também ficar no Brasil não focar lá fora tem alguns objetivos assim que é legal coisas que me dão tipo que me dão realmente assim um reconhecimento legal é quando alguém está por exemplo estudando fora do Brasil no MIT e esse cara que acredita que voltar para o Brasil é um retrocesso ele tem interesse em trabalhar na Psyche então assim a gente recuperar os cérebros que fugiram do Brasil mostrar que aqui é possível que a gente consegue fazer legal e assim eu tenho muita responsabilidade com todo mundo na Psyche não é uma responsabilidade de por exemplo folha de pagamento é uma responsabilidade de sonhos de pessoas que abriram mão de tudo que elas estavam fazendo para continuar para seguir com a gente e fazer com que a Psyche é tudo que a gente sonha na Psyche seja possível então essa é a minha responsabilidade com todo mundo ali é garantir que os sonhos deles serão construídos e o sonho da Psyche vai ser consolidado e como você se enxerga daqui 10 anos por exemplo? eu enxergo que a gente esteja pousando no Asteroid 16 Psyche que demais ficaria bem puto se outra pessoa empresa ou governo pousasse no Asteroid antes da gente eu acho que isso é possível você está caminhando para isso nós estamos finalizando aqui o nosso tempo já está estourando mas eu queria que você falasse algo para mim vamos imaginar que você está você pode sobrevoar algum lugar desse Brasil aí com o seu drone e com uma mensagem qual mensagem você colocaria e aonde você sobrevoaria? nós vamos fazer isso olha só e eu não sabia nós vamos fazer isso não com uma mensagem mas uma mensagem subliminar eu gosto muito dessa parte de mensagem subliminar Brasil é um dos países que tem os cérebros mais brilhantes do mundo e a gente não tem nenhum Nobel e por exemplo a gente não tem nenhum Nobel não é por causa da falta de intelectos ou falta de pesquisa que brasileiros estão fazendo seja aqui no Brasil ou seja lá fora porque Osiris Silva fala muito isso o fundador da Embraer ele fala que no Brasil nós somos destruidores de heróis então cada drone da Psyc ele vai sair com o nome de um herói brasileiro e todas as pessoas vão ser lembradas e a gente vai colocar o nome de pessoas que fizeram e construíram esse país nos drones inclusive pessoas do agro eu imagino diversas pessoas diversas pessoas independente do setor que legal independente do setor então assim a gente vai ter bastante herói para colocar porque nós vamos fabricar 1080 drones por ano e aí vocês vão colocar no drone mesmo essa ideia no drone a ideia é colocar como se fosse uma adesivagem exatamente colocar o nome minimamente aquela pessoa vai pesquisar e vai saber de alguém ou alguma pessoa que fez algo pelo país e ela não sabia a gente precisa valorizar nossos heróis e se a gente valorizar e construir heróis o Brasil vai ser um país muito melhor então essa é a mensagem que o drone vai levar é uma mensagem de que o país o Brasil é um país repleto de heróis nós precisamos valorizar e construir os novos heróis do Brasil muito bom conversar com você Gabriel eu também sou uma empreendedora desde bem novinha eu comecei com 24 anos e quando eu comecei eu sofri muito com o preconceito das pessoas as pessoas olham para a gente e falam será que dá conta desconfiam não sei se você passou por isso passei eu tive um caso de um investidor que conversou comigo na época eu estava levantando capital para o Psy que a gente não tinha nada não tinha protótipo eu estava começando e ele olhou e falou mas você não tem faculdade e assim cara você não é engenheiro isso aqui você vai precisar de muita gente muito dinheiro e assim eu não me sinto seguro te dar um cheque de 300 mil reais por exemplo assim você não me passa essa credibilidade então assim são coisas que acontecem é normal se você não quer todo mundo que é empreendedor vai passar por isso todo mundo que é empreendedor vai ouvir muito muito mas vai ouvir muito então assim quem não quiser passar por isso não está preparado para ser empreendedor eu estava preparado continuo preparado e vou estar preparado para ouvir qualquer tipo de crítica qualquer tipo de insulto mas a gente continua e a gente vai continuar independente do que aconteça eu acho que essa mensagem independente da idade independente do que falam um bom empreendedor um empreendedor de sucesso é aquele que tem resiliência e foco que olha para frente e sabe é aquilo que eu quero sim e são esses que dão certo você está dando certo é um exemplo ótimo para a gente para os jovens do nosso agro está prosperando faturando bilhões então acho que isso é muito legal muito obrigada pela sua participação muito bom falar com você uma injeção de ânimo para nós e sucesso na sua carreira na sua vida que Deus te abençoe prazer ter você aqui obrigado foi um prazer participar do podcast gostei demais estamos de portas abertas e vamos revolucionar o agro e vamos construir o Brasil com certeza conte com a gente para a gente poder divulgar isso porque o céu não é o limite nem o espaço isso mesmo pessoal obrigada por nos acompanhar até aqui um beijo para vocês e até a próxima na próxima o Fred está por aqui está fazendo uma viagem mas na próxima ele vai estar aqui comigo tchau